Você colocou que o software está devorando o mundo. O que significa exatamente isso? É o seguinte, essa é uma frase de Marc Andreessen, que muita gente não conhece quem é Marc Andreessen hoje, mas ele era o Mark Zuckerberg 20 anos atrás, quando ele criou o browser da internet. Foi a primeira ideia, foi a ideia dele de navegar a internet através de links de websites, etc. Então, Marc Andreessen hoje é um investidor de venture capital e ele diz que o software está devorando muito o mundo. E a minha interpretação do que ele quer dizer, e eu gosto muito dessa frase, é que para qualquer atividade que você fazia ontem, para qualquer atividade que você faz hoje e para qualquer atividade que você não sabe ainda, que você vai ter que fazer amanhã com certeza, tem uma aplicação no seu celular ou na internet que vai lhe ajudar a fazer essa tarefa de uma maneira mais eficaz e dar uma experiência que é muito mais gratificante do que a que você tinha anteriormente. E essa experiência está mudando as expectativas que nós temos hoje do que o mundo oferece. A gente está começando a ter uma necessidade e uma expectativa de que a tecnologia está aqui para ajudar, de que a tecnologia está aqui para facilitar e agilizar o mundo. O tema do MC Fórum 2015 é redefinindo a TI. Como é que você redefine a TI e principalmente o papel da MC nesse processo? Eu acho que tem várias interpretações e várias perspectivas pelas quais você vai redefinir a TI. A primeira é que a primeira fase da TI foi, na realidade, automatizar alguns dos processos que você fazia manualmente. É como a gente tinha os formulários de papéis, a gente agora vai ter os formulários eletrônicos. E essa transformação ainda está acontecendo. Primeiro aconteceu no setor bancário, no setor financeiro, e agora qualquer função do governo, você está cada vez mais, vai na internet, e tenta fazer essas atividades. Então, essa é uma perspectiva de que transformou, mas não transformou. Ele simplesmente migrou todos os processos que não eram eletrônicos para a era eletrônica. E agora a função de EIT não é mais essa função, digamos, secundária ou função de imitar o que existia no mundo. É uma função de trazer um valor original. E é isso que eu acho fascinante, na realidade. É o uso da tecnologia para trazer e fazer com que você faça coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, a Uber, que você agora pede um serviço de carro pela internet, e ele tenta localizar qual é o carro que está mais perto de você. E traz otimizações do ponto de vista de recursos. É a questão da Airbnb, que é você vai, você aluga um lugar para ficar, independente de que seja um hotel ou não. E hoje a Airbnb tem um valor de mercado muito maior do que a Marriott ou a Hilton, que passaram décadas construindo prédios, construindo hotéis e comprando real estate. Então, essa é uma transformação do como a gente vai usar IT. A outra transformação é que os negócios, eles têm que entender que ou eles encontram uma maneira diferente de usar a tecnologia para prover serviços equivalentes ao que eles estão hoje, ou alguém vai chegar e substituí-los. E eu acho que é uma outra parte fascinante. Essa é uma das que mais me interessa, é trabalhar com as pessoas de negócios executivos e tentar entender como é que eles veem a companhia e o papel e como eles vão transformar. E a terceira transformação é que a gente está indo, como a IDC diz, da primeira plataforma para a segunda para a terceira. Então, a maneira como a gente prover e consumir IT tem que transformar também. E aí é que a gente precisa trazer as economias da nuvem, a análise de big data para ajudar nessa transformação. Você colocou também que há um buraco negro. O CIO sabe que precisa mudar, ele sabe que precisa fazer alguma coisa, mas ele não sabe como. poucos sabem o que fazer. Como é que você define esse momento da área de TI? Quer dizer, qual é o papel que cabe ao gestor de TI, a essa equipe de TI que teve sempre o comando das coisas na mão, nessa nova jornada? Ele tem que se tornar um estrategista e ele tem que se envolver cada vez mais com o mundo de negócios. Porque se ele não sentir a dor e a necessidade da transformação, ele também não vai encontrar, ou conseguir encontrar um mecanismo de tentar automatizar e economizar na segunda plataforma para transferir toda essa renda que foi recuperada para a terceira plataforma. Mas o outro elemento também é que a terceira plataforma, a segunda plataforma é bem madura. Então, se uma pessoa vier agora e é contratada como CIO para gerenciar a segunda plataforma, ele tem muitos outros amigos, experts, peers dele que podem ajudar, que podem dar dicas, trocar experiências, best practices, guidelines, etc. E a gente está na fase da terceira plataforma que é uma fase exploratória. É a fase do early adopter, do innovator. Então, é um campo de batalha de alto risco. E é um campo de batalha muito incerto. E é por isso que o CIO, além de toda essa mudança tecnológica, ele não tem uma pessoa que chegue para ele e diga segure a minha mão, vamos fazer isso juntos e é assim que você faz. E nesse modelo, como é que você vê a adoção do Brasil à terceira plataforma? Qual é o seu olhar? Como é que você enxerga? O Brasil está aderindo à terceira plataforma? Eu acho que o Brasil, o consumidor, está aderindo à terceira plataforma. Você vê que todo mundo usa redes sociais, redes móveis, e vai do jovem mais pobre para o velho mais de classe média. Não o velho no sentido negativo, mas o idoso, a pessoa de mais idade. Todos eles estão adotando iPads, telefones e as maneiras novas de fazer as atividades. Mas eu acho que falta ainda no Brasil mais engajamento da comunidade inovadora. Eu acho que o Brasil tem a possibilidade de inventar, o brasileiro tem a capacidade de inventar o próximo Airbnb ou a próximo Uber. E nesse movimento, eu acho que a gente ainda está um pouco defasado. Eu gostaria muito de ver nas universidades, ajudar e ser um mentor para esses tecnologistas que estão emergendo e encontrar uma maneira mais econômicamente viável para eles fazerem isso. Por exemplo, eu lhe dou um exemplo. Eu participei de um painel há um tempo atrás e eles disseram, a gente fala de Bill Gates, a gente fala de Steve Jobs e a gente fala de Mark Zuckerberg. Todos os três saíram de colleges que eram altamente, de uma reputação imensa, saíram para abrir a companhia. Qual é o aluno de uma universidade federal hoje que você diz, olha, você estudou a sua vida inteira, você fez vestibular, você passou, você é uma minoria, agora vamos fazer o seguinte, você abandona tudo isso e vamos abrir uma empresa. Os pais matam essa criança. de uma certa maneira. Talvez isso seja muito duro, mas a família não vai apoiar. É muito difícil encontrar uma família que vá apoiar porque a probabilidade de sucesso é pequena por vários outros motivos, mas não tem esse incentivo. Então, eu acho que a gente ainda não está fazendo um bom trabalho para trazer essa juventude conosco. Na sua apresentação, você falou de um projeto chamado Caspian, que chega em novembro. Você falou com entusiasmo, mas só tocou nele. O que é esse projeto? É um projeto muito interessante porque traz elementos da infraestrutura hiperconvergida com open source. Então, enquanto que os outros projetos da EMC, eles tinham essa infraestrutura hiperconvergida e software defined, mas não tinha tanto elemento da open source, Caspian, ele é em cima da OpenStack. OpenStack é o sistema de virtualização e tem outros elementos que tornam esse projeto um protótipo da terceira plataforma. Traz lições aprendidas na segunda plataforma. Tem que ser simples, tem que escalar, tem que trazer um valor imediato e, ao mesmo tempo, ele abraça todos os conceitos da terceira plataforma em termos de hardware que é estandardizado e em termos de open source.